Bom dia malta, estamos em Portugal, a Islândia já lá vai há alguns meses em Portugal o outono chega mais ou menos por volta de novembro portanto estamos a meados de novembro eu finalmente consegui vir às faias de São Lourenço quem não conhece as faias de São Lourenço é um bosque na Serra da Estrela estou aqui com o Enricas, enricas.jpeg no Instagram portanto quem quiser seguir fica o link aí na descrição como sempre, se são novos no canal, subscrevam-se se não são novos e já acabo de terminar a acompanhar, não estão subscritos subscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações e eu vou tirar algumas fotos, vou-vos acompanhar aqui pelas composições eu já tenho a máquina montada para uma primeira composição que eu arranjei portanto fiquem com algumas imagens aqui do ambiente e falamos agora nas fotos Nexus Música 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 Já aqui está a linha abada, tenho uma árvore, não, uns ramos, com umas folhas amarelinhas mesmo no ponto em primeiro plano, colocadas no terço de baixo, depois o caminho a levar o olho para o novoeiro, está novoeiro que é muito fixe, estava muito mais carregado quando chegámos, agora começou a limpar, estou aqui numa posição um bocadinho precária, estou a fotografar quase 35mm, tenho um polarizador porque quero recuperar alguma das cores, alguma saturação e quero retirar algum brilho da cena, estou com um f7.1 ISO 100, 1 sobre 3 segundos, mas eu se calhar vou aumentar o ISO para 200 porque está algum vento e tenho que descer um bocadinho a velocidade ao obturador para conseguir congelar o movimento das folhas, portanto, 1 sobre 25, 7.1 ISO 200, focou e fotografou, fiquem com a foto. E aí O sol está a começar a cair de lado e está espetacular. Eu tenho que disparar porque o sol está muito bom, só ajustar aqui a minha exposição e isto está magnífico, espetáculo. Portanto temos o sol de lado, a bater aqui nas primeiras, só ajustar aqui o I exatamente. Exposição, vou subspor um bocadinho, um stop de sub exposição. Eu não estou a olhar para a câmera, não sei se estou a gravar alguma coisa de jeito, disparar. Fazer mais uma exposição, tentar recuperar algum detalhe agora. Está muito bom. São segundos de boa luz. Consegui alguns raios de sol, vamos lá ver depois em pós-processamento. Só focar aqui é esta cena, ajustar a exposição. Portanto, eu estava a fotografar esta parte aqui e o sol estava a vir daquela zona a bater nesta folhagem toda aqui, a iluminar este lado completamente, a deixar este na sombra. Acho que foi um efeito muito engraçado, não sei, depois em pós-processamento vou ver, portanto se a foto saiu bem, fica agora. 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 Malta. Se há uma coisa que eu vos quero ensinar é olhar para trás. Olhem para trás. Eu vim a abrir da colar para aqui, até com a minha máquina, olhei para trás e vi mais uma possível composição, tenho que ir mais para acolá porque sinceramente daqui não vou conseguir fotografar, portanto, apanhar a máquina, maneira bastante segura de transportar a máquina e será mais ou menos aqui nesta zona, exatamente, agora abrir o tripé, este bloco está a ser engraçado, portanto, eu já vos mostro o que é que eu vou fotografar, portanto, eu vou pôr a máquina com a composição que eu quero e já vos mostro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fica mais uma foto aqui da Rota das Faias. Como eu tinha dito, importante também é fazer algumas fotos mais íntimas, eu estou aqui a ver estes padrões no musgo. Não sei se vai sair alguma coisa de jeito, mas eu vou tentar também fazer uma foto, apanhar aqui estas áreas de contraste, não sei, talvez depois fazer um dodge and burn. Também tenho aqui este bocado de musgo com que eu posso brincar. Portanto, já tenho aqui a máquina, está a cerca de 35mm, mais coisa menos coisa, 0.5 segundos, f8 para ter alguma, não muita profundidade de campo e sem, em termos de exposição, está a me dar uma boa exposição. Portanto, vamos disparar e acho que dá para fazer alguma coisa, vou também tentar ali com o musgo, com este bocado de musgo que vos mostrei há bocado, acho que também vai dar alguma coisa interessante, alguma foto assim mais íntima. Portanto, vamos continuando, o dia ainda é longo. Portanto, como eu disse, já estou no segundo musgo, estou a gostar muito da textura, está a funcionar muito bem, com o polarizador a cor está espetacular, portanto, as definições são iguais já à foto anterior, se calhar vou utilizar melhor esta do que aquela porque esta está mais viva durante as cores. portanto, tirar uma foto e está no ponto a foto, está muito boa, o polarizador está a dar umas cores sensacionais, opa, o polarizador está a dar umas cores sensacionais, vamos ver se apanhamos uma queda, não, não, não quero cair. Continuamos com alguma nebulina, o que é brutal, portanto, vamos continuar. Parabéns Malta. estamos aqui numa composição que eu já fotografei antes podem ter visto a foto no meu instagram eu gostei da foto a composição podia melhorar um bocadinho podia fotografar com uma ultra grande angular coloquei a 11.16 estou a 11 acho que agora a foto vai sair muito melhor as cores já não as preciso falsificar no instagram no photoshop como tinha feito da última vez já estão amarelinhas, já estão no ponto portanto vou tirar a foto e aí está ela e aí e aí e aí e aí portanto aqui nas faias está acabado duas da tarde são horas de ir almoçar esperamos nós se ainda houver alguma coisa aberta se não passamos fome a seguir a seguir vamos ao cubão a ver se aquilo está interessante para tirar algumas fotos estou com ideias lá fazer uma foto não sei se vou conseguir não sei se este vídeo já está longo portanto se estiver longo fica por aqui se não estiver continuamos no cubão e até já até já e aí e aí e aí